Aliás, depois eu vou pedir umas dicas Aqui em São Paulo Adianta colocar alguma coisa? Cara, aqui não é muito ruim Eu queria comprar Uma luneta Tem que ir para o interior Aproveitar que a terra é plana Que está tudo planinho aqui Porque é bom Como a terra é plana Você vai ver lá o Everest Eu consigo ver a Torre Eiffel Se eu tiver uma luneta muito forte Cara, como ninguém pensou nisso Da terra plana Vou ver o Everest Vou ver a Torre Eiffel Aí prova, né? Aí é fácil, né? E é muito louco, sabe o que? Porque os outros planetas são redondos Só a terra é diferente Ah, ela é diferentona Mas ela é diferente na teoria deles É, cara É a terra plena, não é terra plana Não, mas é porque Esse lanterra plana É o seguinte, cara Isso aí é muito ligado em religião Por causa do criacionismo? É, por causa do que Eles seguem a Bíblia Muito ao pé da letra E tal, não sei o que Então a terra Ela não é um planeta Na teoria deles A terra não é um planeta O que que é? A terra é um reino É o reino do Criador Tá Então ela é um negócio diferente Os outros são Nem são planetas São orbes São coisas que O Criador colocou ali Então isso na teoria deles Por isso que os outros planetas Eles podem ser redondos E a terra não Porque a terra não é A terra é um reino Tá E tá tudo E outra coisa, né Tá tudo dentro Do tal do domo Então o sol A lua Tá dentro Tá tudo dentro O sol tá dentro Tudo dentro Ah, isso eu não sabia não É, tudo dentro Não tem coisa pra fora O domo não tem Pra fora do domo tem as águas As águas superiores Que eles chamam Nossa Então o negócio da terra plana Ele é muito calcado na Na religião então Cara Eu achei que era na maconha mesmo Os caras fumaram uma maconha E falou Eu saquei uma coisa cara Não chama planeta Então é plano Se fosse redondo Era redondo E os caras indo pra caramba Alguém escutou Falou Ah, faz sentido Tá vendo Aí virou essa loucura Isso mesmo Mas é muito calcado Eles pegam a bíblia E vão ali Então é por isso Cara, eu não tinha pensado Por esse lado E tá tudo dentro do domo Não existe universo Não existe espaço Não existe nada disso É tudo Tudo dentro do domo Tipo uma projeção no domo Pra gente se sentir É uma coisa bonita Pra gente É tudo dentro do domo A lua e o sol São luminares Que eles chamam Tem todo um nome Entendeu E eu já vi Já vi entrevista com os caras Falam que na Antártida Tem um muro alto Tipo o muro lá do Game of Thrones Sabe Exatamente Tem um muro de gelo É uma muralha É um muro de gelo Olha que louco Aí você pergunta Eu já vi os caras perguntam Tá, e você escalar essa muralha E eu falo Não, você não consegue Você desaparece aqui E aparece do outro lado Tipo o Super Mario Efeito Pac-Man É Pac-Man Pac-Man, exatamente É o efeito Pac-Man Tem resposta pra tudo Eles têm E quando eles não têm resposta Sabe o que eles falam? É que eles não querem Que a gente descubra Eles Ninguém sabe quem são eles É isso mesmo Parece minha mulher Quando eu fazia a show Ela fala assim Cuidado com essas putinhas Essas meninas Que ficam andando em cima Eu falo Quem que são elas? Ela fala São elas Elas Eu nunca falo quem é Não, são elas Que ficam dando like Nas suas fotos Mas quem dá foto? Elas Elas Que doideira É sala mesmo Tem um muro de gelo E outra Que as vezes você não consegue Nem chegar perto Mas embaixo Tá É tipo uma pizza Aliás Se quiser comer pizza Tem aqui Tem o Cheiro tá bom pra caramba Então tem aqui a terra Tem a Como chama? O domo E embaixo O que que é embaixo? Tem o que aqui embaixo? Então Aí embaixo Tem a raiz das coisas E tudo mais Tem uma explicação Tem uma explicação Tem uma explicação Tem explicação pra tudo E a gente debatendo isso agora É Tá vendo? Tá vendo? Os caras conseguiram A gente A gente falar Sobre a terra plana Cara É Sextou 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 na terra plana Terra plana Cara Eu acho isso Muito engraçado E eu acho Engraçado como Tem gente que leva a sério E muito a sério E muito Não é pouco não E fica puto Eu fiz um vídeo Sobre terra plana Puto? Não é que fica puto A galera Eles te ameaçam Eles te ameaçam Ameaçam Eu vou te jogar Por acima da muralha E você vai desaparecer É mesmo? Já quiseram me pegar Me bater E tudo Já me ameaçaram Mas falando o que você está Tipo Você é um Cara Fala que eu sou Fala que eu sou Não é Herege Herege Fala que eu sou um vendido Para a NASA É porque você faz parte Do eles Isso Eu faço parte Do eles Eu sou da Essa grande Conspiração Eu sou da conspiração Isso aí Eu sou da conspiração E eu estou enganando Tá aí Esse cara fica enganando vocês Fala que eu estou enganando Todo mundo Entendeu? Que eu faço parte Da NASA Eu falei Cara Primeira coisa Se eu ganhasse um centavo Da NASA Eu ia ser o cara Mais insuportável Do mundo Eu ia sair andando E falando para todo mundo Cara Eu ganho dinheiro Da NASA Na cabeça deles A NASA É um negócio De conspiração Cara Então Na cabeça deles Existe toda Uma grande Conspiração global Não chegamos na Lua Não chegamos na Lua Jamais Jamais Não tem nem como Ah Tem nem como Sobe A Lua está dentro Está dentro do Domo Não tem nem como Entendeu? Para eles não tem nem como Fala como uma escada Exatamente O mundo do Truman Lá É Isso É mesmo É o mundo de Truman Era uma redoma também É isso É o mundo de Truman Ele bate Tem uma hora que ele está Ele bate na parede Faltou ali o Truman Colocar a parede de gelo Só Exatamente É o Truman É o mundo de Truman É o Truman Mas eles tem Eles acham que é tudo Uma conspiração global Para enganar todo mundo E eles estão vindo Com a solução Para te libertar Entendeu? Então você estudou Matemática Toda essa física Que você estudou Cara Isso aí tudo foi feito Para te enganar Foi tudo colocado Na sua cabeça Para Entendeu? E nós que estamos Vindo aqui Com a verdade Nós vamos te salvar Nós vamos te libertar disso O louco é o seguinte Isso sempre existiu Na história dos seres humanos Sempre teve o pessoal Defendendo umas coisas E a ciência correndo do lado Sempre teve O estranho é ser agora Com tanta prova que tem Porque Teve uma época Os caras Os caras Não é que acreditavam Que a gente estava Em cima de um casco De uma tartaruga Não tinha esse papo? É um início Dessa história Que o pessoal até brinca Sabia disso A gente estava em cima De um grande casco De tartaruga Essa Eu não sabia E que as caravelas Podiam chegar Antes que elas cairiam No limite do mundo Isso aí era o que acreditavam Na época das grandes navegações Também Que se você fosse muito Sei lá pra onde Na verdade sim Bem antes das grandes navegações A gente já sabia Que a Terra não era plana Já tinha esse conhecimento Já tinha esse conhecimento Dois, três mil anos atrás A gente já sabia Quem que falou Que a Terra não era plana? Cara, foi o Eratóstenes Fez experimento lá Com a Alexandria e tal Ele viu Colocou a estaca lá E via que o Sol Num lugar Dava uma soma No outro Dava outra A única explicação Cara, é que tinha Uma curvatura ali A Terra só podia ser curva A Terra não era plana Se não a estaca Numa cidade Na outra Só cerebral O cara chegou nisso Sem observar Não, ele fez experimento Ele pôs a estaca lá Pôs na outra Mediu e tudo E mostrou Que a sombra é diferente E tal Então, cara Não tem explicação Mas o pessoal aceitou? Aceitou Isso aí foi aceito E tal Não sei o que Aí nas grandes navegações Tinha um grande Tinha um efeito ali Do pessoal Cara, você é maluco De ir atravessar O que vai ter ali? Cara, não sei Diz uma lenda aí Que chegou ali É o fim do mundo Que você vai cair Só que aí os caras vinham Né, cara Vinham e ninguém Nunca caiu, né É porque a ambição Do ser humano É muito maior Do que o medo, né, cara Isso eu acho foda Do ser humano A gente fala Cara, pode ser Que eu me ferre Mas eu vou Um astronauta É um espírito exploratório É um astronauta É um cara louco Pensa bem Eu pode explodir Eu tô em cima De uma bomba De uma bomba E eu vou, cara E eu acho isso Até o pessoal Pergunta pra mim Ah, por que nós vamos Pra Marte? Falei, cara Imagina se lá Em 1500 Alguém chegasse Pro Pedro Alves Cara, o que você vai fazer Pegar esse navio aqui, cara Fica quieto em casa Acabou, cara Não adianta O ser humano quer saber O que tem Ele quer explorar, cara É um negócio nosso É o ser humano Já viu o filme terror? É a mesma coisa Escuta um barulho Por que que vai lá, né? Por que que vai lá? Deixa o barulho lá dentro Mas a gente quer saber O que é Quer saber, isso mesmo E a mesma coisa do Cara, não tem como Segurar o ser humano Não tem como Não tem como, cara Então a gente vai Enquanto tiver pergunta Pra ser feita Os caras vão querer resposta É isso